Oi, amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito especial pra vocês. Eu peço a vocês que curtam ou baixam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, porque assim, a dica que eu vou passar pra vocês é uma dica show, uma dica de utilidade pública e que assim, eu não conhecia, mas aí eu comecei a conhecer, que é o cashback. Ou seja, você, tudo que você compra, qualquer valor que você compra em determinada loja, você tem metade desse valor de volta. E é isso mesmo que vocês ouvirem, porque é uma dica que, assim, né, pouca gente fala, pouca gente compartilha, mas aí como nós somos amigas, nós somos amigos, eu vou compartilhar com vocês mais ou menos como funciona e quais são as lojas que a gente consegue ter o dinheiro de volta quando a gente faz uma determinada compra. Mas pra isso, gente, você precisa saber que há um site especializado pra isso, que é o cuponomia. Já tá dizendo cuponomia. O cupom que a gente vai ter economia e parte do nosso dinheiro que a gente comprar em determinada loja, a gente vai ter o dinheiro de volta, que é o famoso cashback. Pra que isso aconteça, eu vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona pra vocês conseguirem. E o melhor, eu já comprei e eu vi que realmente o meu dinheiro, ele, eu tive ele de volta. Mas calma, gente, que eu vou explicar pra vocês, eu não só vim falar do assunto. Eu vou explicar pra vocês como que funciona esse cuponomia. E a cuponomia, ela é uma parceira com mais de duas mil lojas, gente. Então, mais de duas mil lojas. Inclusive, a maioria dessas lojas, eu amo comprar, eu amo fazer compra com elas. Então, acima de 20 reais que você já tiver na plataforma, você consegue comprar, você consegue sacar o seu dinheiro ou você consegue comprar na própria plataforma com esse dinheiro, que é a partir de 20 reais. Então, o primeiro passo que vocês devem saber é entrar no site cuponomia. Eu vou ensinar pra vocês, vou deixar daqui passando. Vocês vão comprar novamente e o seu cashback será adicionado na sua conta. Então, pra isso, vocês devem comprar alguma coisa. E daí, vocês vão ver que, automaticamente, o seu dinheiro, você vai ter uma parte dele de volta. Vocês fazem alguma compra nesse site. E pra isso, vocês vão comprando. Quanto mais vocês vão comprando, mais dinheiro de volta vocês vão ter. Então, é como eu falei, né? É uma, realmente, é uma economia. Lembrando que eu vou deixar os links aqui abaixo do Instagram deles. Eu compro muito no Beleza Web, que é produto de maquiagem em geral. Eu compro muito no Beleza Web. E aí, eu consigo ter um valor, né? De volta, de acordo com o que eu compro no Beleza Web. Também, gente, eu compro bastante no Magalu, no Carrefour, nas Casas Bahia. Pra vocês terem noção, que são só lojas top. Na loja principal, que eu mais gosto de comprar. Gente, vocês vão, assim, não vão entender o que eu vou dizer agora. Principalmente vocês que gostam de maquiagem. Maquiadoro, Beleza na Web. Gente, são as lojas que eu mais compro, que realmente funciona. Na Sephora, acredite ou não, a Sephora também faz parte dessa parceria com eles. Mas tem várias e várias lojas lá. Então, vale muito a pena vocês conferirem. Foi uma dica, assim, bem especial pra vocês. E eu tô falando pra vocês essa dica, porque eu compro e eu tenho sempre um dinheiro lá acumulado. Pra quando eu quiser comprar novamente. Gente, eu vou deixar o vídeo passando pra vocês como que eu faço essas compras. Pra vocês terem noção e ficar melhor pra vocês entenderem. Então, eu vou passar o vídeo agora pra vocês. Como eu faço as minhas compras nesse site. Então, gente, vamos entrar aqui no site da Cuponomia. E vai entrar no site, que é esse primeiro aqui, ó. A gente clica nele. E aí, vai aparecer essa página aqui, ó. A gente clica aqui, ó, pra fazer login. E vocês podem entrar, ó, com o Google ou com o Facebook. Eu não vou entrar com nenhum deles. Então, eu vou fazer aqui, eu criei pra mostrar pra vocês, pra se cadrastar. Então, pra se cadrastar, você deve digitar o seu e-mail. Vou digitar o meu e-mail. E aí, você digita uma senha. Vou criar aqui uma senha. E aí, cadrastar. E aí, aparece aqui, ó. Pronto, você já pode ganhar cashback nas suas compras. Estamos aqui no site da Cuponomia. E aí, tem várias e várias lojas. Então, eu vou clicar numa loja que eu sempre costumo comprar. Eu clico aqui nessa lupa. E digito na Sephora. A gente vai clicar aqui na Sephora. E aí, ó, gente. Tem várias e várias opções aqui. Eu vou clicar em ver cupom. E aí, vai aparecer esse cupom NOMIA20. Então, eu vou copiar e ir para a loja. Eu tô fazendo a simulação como se eu fosse comprar algo, tá? Então, a gente tem 3% de cashback na Sephora. Vamos deixar carregar. E aí, já apareceu aqui o site automático da Sephora. Eu já tô logada, ó. Miriam de Assis. Mas, se você não tiver, você faz o login normalmente com o seu e-mail e com a senha. Mas, como eu já tô logada, né? Então, eu vou clicar aqui, gente, em maquiagem. Escolho uma base. E aí, eu clico aqui na base. Vamos imaginar que eu vou comprar essa base aqui da Bruna. Eu vou escolher aqui uma cor qualquer. Não é a minha cor essa. E aí, eu vou esperar carregar. E eu clico em comprar. E aí, já tem duas, né? Eu vou clicar aqui, gente, em cupom de desconto. Aqui, no caso, foi o cupom NOMIA20. Clico em finalizar a compra. E aí, o boleto já foi gerado. E quando eu efetuar o pagamento, automaticamente, o valor será em porcentagem na minha plataforma. É isso, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beijos e tchau!